E aí pessoal, mais uma rotinazinha aqui pela manhã Tá vendo aqui, o Xena tá aqui ó Tá soltando elas aqui um pouco aqui né, já tô quase de saída Mas vou tá dando uma soltadinha nela aqui no terreiro da frente Vou aqui pra esse lado aqui da roça aqui pra você ver como é que tá ela aqui Tamanho dela aí, a rotinazinha aqui pela manhã Olha aí ó Aqui, chegue Olha isso aí pessoal Tamanho aí, o meinho Mesmo assim, chuva ainda pouco, mas ainda tá marromendo Fez um feijão, mas a terra cega cega O chuva aqui tá um pouco devagar Esse aqui foi um pé de cajarana pessoal que eu plantei ó Onde ele tá aí Sabe o ano que entra ele tá dando alguma cajarra E aí pra cá Vamos terminar com esse aqui ó Esse aqui é um pé de manga que nós plantemos também Pé de manga de uma... esqueci a manga de uma manga E a culé é de outra manga Ali é outra Essa aqui é a nossa rocinha pessoal Pertinho de casa E aí limpando aqui Na pedra no topo Deu muito trabalho pessoal Aliás, ainda tá dando Que nós não terminei ainda não ó Tá mostrando a vocês aqui Tá vendo a China? Chega 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 Chega, chega Olha aqui ó Olha a diferença aqui ó Os pés vêm pequenos Aqui a terra tá mais seca ainda Ainda falta Essa bola até chegar ali ó Olha lá uns pés de milho lá Olha lá Uma rotinazinha aqui Como ele solta aqui Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Essa aqui é uma palmeira pessoal Que nós temos aí no chão Ela tá meio amarelada Essa vareda aqui Aqui era só mato pessoal Até chegar lá na seca ali Era só mato Aí Derrubei isso aqui né Pra nós plantar E no começo aqui O mato era grande Tinha só a listazinha da vareda Aí que subi aqui Fiz muitos vídeos com o barãozinho aqui Subindo aqui Os primeiros vídeos do canal aí Era mais aqui nessa parte aqui Subindo e descendo Tá vendo tá aí Falei aqui ó Tá vendo tá aí Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Número Tá vendo? Tinha escudo Número Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Vamos lá. Avena. Avena. Avena, chega. Avena, chega. 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 Obrigado.